Fala galera do canal Gustavo GTEC, tudo beleza com vocês? Bom, atendendo-nos a vários e vários pedidos de vocês aqui nos comentários dos vídeos, hoje a gente vai aprender como sintonizar a rádio FM aqui ó, na caixinha de som da marca Kimison, modelo 1182. Várias pessoas com dúvidas e hoje eu vou tirar essa dúvida de vocês pessoal. É muito simples, é muito fácil, a gente vai aprender a partir de agora, mas antes, já vai se inscrevendo no canal, sério pessoal, se inscrevam no canal, tá bom? Pra gente atingir 3 mil inscritos logo, logo. Ativem o sininho das notificações, porque assim que eu postar conteúdo novo aqui no canal, vocês vão ser os primeiros a serem notificados. Comentem, compartilhem com o grupo da família, com os amigos, deixem aquele belo like, isso nos ajuda bastante pessoal. Dito isso, roda a vinheta e bora pro vídeo. É isso aí pessoal, a gente já inicia esse vídeo com a caixinha de som aqui da marca Kimison, vocês compram ela na Shopee, no AliExpress, no OLX, de um amigo, sei lá da que vocês compram, e ela vem assim ó, na caixinha, toda embaladinha. Então, a gente já vai abrindo aqui, olha só, você já tem essa visão já de cara, você já vai abrindo ela, tirando o cabinho de dentro, já vai aí ó, tirando o saquinho, já vai, o mais importante que é, sincronizar aí né, sintonizar a rádio FM, que eu sei que é dúvida de muita gente. Já tem a caixinha aqui no cantinho ó, não, vou deixar aqui no cantinho, não tem espaço pra ela aqui não. Olha só, que já tem a caixinha de som né, muito top, não vai rolar muito não, já vai logo diretamente pro vídeo. Eu vou ensinar a vocês, é muito fácil pessoal. Tem lugar que vai dar uma chiadinha, tem lugar que não vai chiar tanto, porque as antenas de rádio são próximas, isso aí vai depender da sua localidade. Mas o jeito de sintonizar, é esse que eu vou mostrar pra vocês, olha só. Depois de tirar a caixinha da embalagem, você vai ligar ela, certificar que tá com bateria né, obviamente. Aqui o botãozinho de power aqui em cima, olha só, a gente vai ligar aqui, é só trazer esse botãozinho aqui pro lado ó, ela já vai ligar já, olha só, em modo de bluetooth ó, mas não vai conectar com nada, porque não tem nada conectado com ela aqui nesse momento. E pra fazer aí a sintonia, você primeiro tem que apertar o botão aqui de modo, ele vai já pra rádio pessoal. Confesso que não vou deixar muito tempo tocando rádio, porque senão não monetiza o vídeo, dá direitos autorais e blá blá blá, e todo aquele processo pessoal. Então, dê um toque aqui no botão de memória, que é de M, ou que é de memória não, que é de modo, ele vai pra rádio, olha só. FM, FM, FM. Da família é coisa que parece que você não está tendo. Muita gente acha que é só culpa dos hormônios, mas não é só isso não. Abaixei um pouquinho o volume, pra vocês me escutarem. Olha só, abaixa mais um pouco, é só apertar deixar o dedo, que ele abaixa um pouco o volume. Eu estou deixando falar aqui, porque está só falando, não está cantando música nenhuma. Deixa eu abaixar mais um pouquinho. Olha só, essa caixa de som é bem alta. Abaixei demais, eu acho. Pronto, estão ouvindo aí, né? Ótimo. Então, vamos lá pra sintonia da rádio pessoal. O que é que vocês têm que fazer? Esse botão aqui ó, PP, que é de pareamento, você aperta, deixa o dedo, ele não faz nada. Olha só, aperta esse dedo de novo, ele desliga a luzinha RGB. Você aperta esse dedo de novo, ele liga aí ó, o LED RGB. E ele sai também pra fazer a sintonia pessoal, com os botões mais e menos de volume. Você aperta ele, deixa o dedo e aperta o botão mais, e ele faz aí ó, a sintonia da rádio. Já mudou de rádio, tá vendo? Ó, ó, só tá mudando ó, tá procurando outras rádios. Aperta esse dedo ó, e ele faz sintonia, ó. Mudou, tá vendo? Mudou pra outra. Já sabe né, não fica só... Tá vendo? Vai mudar pra outra. Lá sai. Vai baixar um pouco o volume. E apertando, apertando o modo e mudando aqui, ele passa de rádio ó, dá pra outra rádio, tá vendo? Tá desligado. Ó, aperta aqui, tá vendo? Ó. Ó, chama o bar do terraço. É simples pessoal, muito simples. Resumindo, sem o rádio estar ligado, tá? Tá podendo dar as redes autorais aqui, o vídeo não ficar tão longo. Ligou a caixa de som, apertou o botãozinho de modo, ele vai pra modo da rádio FM. Top. Você aperta no botão PP e deixa o dedo, e aperta no botão mais, e continua segurando, tá bom? Quando ele começar a fazer o scan da rádio, é só tirar o dedo do botão, que quando acabar os scans da rádio, ele vai achar todas as rádios que ele conseguia achar, que a caixa de som conseguia achar, ela vai parar automaticamente na última rádio que tava a caixa de som. Oxiando ou não, né? Ela vai sempre procurar uma rádio que esteja funcionando, tá bom? Eu não posso mostrar com detalhes as músicas tocando, porque dá direitos autorais no vídeo, e a gente não consegue monetizar. Caso a caixa de som venha descarregada, você antes disso carrega ela com o carregador que vem aqui. Muito simples, muito legal. E uma vez sintonizada, a rádio da caixa de som já vai estar sintonizada. Eu vou ligar ela aqui de novo, vai pra rádio. Ela vai ligar em Bluetooth, ela sempre liga em Bluetooth, você aperta o módulo, vai pra FM, tá vendo? Tá vendo? Já tava cantando ali, já desliguei, porque dá direitos autorais, tá bom? É muito simples sintonizar. Quem aprendeu, deixa aí nos comentários, isso vai me ajudar bastante. Se restar alguma dúvida, deixe seu comentário também, que também ajuda bastante a gente saber o que vocês estão precisando aprender, tá certo? E esse foi mais um vídeo aqui no canal de como sintonizar a rádio FM nas caixinhas de som da marca Kimson modelo 1182. Se já gostou, deixa o like, ativa o sininho, compartilha com os amigos, isso vai ajudar a ter a dúvida de muita gente, pessoal. Muito obrigado por tudo, por ter assistido até o final do vídeo. Fique com Deus. Tem mais vídeos do canal aqui, do ladinho do outro, pra vocês assistirem. Muito obrigado mais uma vez, e até o próximo vídeo.